Aí quem se for na NETP-Sex é para oficial, torna-se um oficial do exército. Anófilis, anófilis, estou filmando aqui anófilis, tá? As asas do anófilis aqui, aí você tem a outra parte do anófilis aqui, o dorso dele, tá? Então, aqui as asas estão bem nítidas, aí ó, beleza, para identificar as asas aqui do anófilino. Então você tem aqui também, estou tentando filmar aqui, então você tem aqui a parte do dorso dele aqui, ó.